O presidente da Câmara, Arthur Lira, logo após a reunião de líderes, disse que o governo deve enviar à Câmara, ainda nesta semana, medida provisória sobre tributação sobre rendimentos aplicáveis no exterior. O assunto ficou de fora da medida provisória que reajustou o salário mínimo, aprovada nesta semana. A proposta também deve ser tratada em projeto de lei com urgência regimental. O nosso objetivo aqui não é não taxar, até porque eu acho que isso tem que ser uma discussão como foi amplificada lá na votação daquele PL que o deputado Celso Sabino foi relator ainda na legislatura passada, onde se encontrou o meio termo entre governo, congresso e sociedade civil e o mercado financeiro, bancos, de uma alíquota que todos concordaram. Então, houve uma conversa com o secretário, aliás, perdão, com o ministro interino Dario Durga, que fez um acordo pelo governo. Segundo ele, já teve uma conversa com o presidente do exercício Alckmin, com o ministro Haddad em viagem, ratificando o acordo, que é basicamente o reenvio de uma medida provisória para ser base de cálculo, suporte financeiro da elevação do aumento da faixa do salário mínimo, que vem como os fundos on-shore, para garantir orçamentariamente que o governo vai cumprir o que mandou e o que vai mandar na peça orçamentária. Esse valor de taxação que vem na medida provisória deverá ser negociado, como nós acertamos, e vem um PL à parte, exclusivamente tratando de offshore. O que é que vai acontecer no acordo que foi feito? Esse PL vai anexar os temas da medida provisória, ou seja, os fundos on-shore e offshore serão tratados de uma maneira ampla neste PL. Quando o PL for aprovado, a medida provisória seria revogada. Lira explicou como ficou as negociações entre os líderes para a taxação das empresas on-shore e offshore. O acordo que nós vamos tentar construir serão para todas as opções, on-shore e offshore, ok? Com ausência de taxação de variação cambial quando for offshore, internamente no prazo 22-15, que se diz respeito ao prazo de aplicação. Uma aplicação mais curta paga mais imposto, uma aplicação mais longa paga menos imposto. E a questão da taxa que vai ser é a discussão de se encontrar um valor onde seja execuível, justo e que o governo arrecade o que precisa, ou até mais do que espera, que é a nossa perspectiva. Sobre o rito de tramitação das medidas provisórias, Lira esclareceu que este assunto já está sendo atendido por um acordo com o Poder Executivo. Qualquer projeto com urgência constitucional, com prazo de 45 dias, é mais democrático do que uma medida provisória com efeito imediato. Toda lei, vocês sabem, que gera efeito positivo e negativo, contras e a favor. Então, a urgência de uma medida provisória tem que ser restrita a casos excepcionalíssimos. Foi esse o motivo de uma conversa com o presidente Lula que acatou e que disse que o governo ia fazer um esforço gigantesco para diminuir ao máximo a edição de medidas provisórias. A tese que a gente defende é que, quando o governo está gestando um projeto que vai ser discutido no Congresso Nacional, se os deputados e senadores pudessem ser ouvidos antes para discutir sobre a forma ou como vem, o projeto chegaria com muito menos dificuldade de tramitação. Então, faz parte de uma tentativa de se contribuir mais, de se ouvir os representantes das parcelas da população que aqui tem assento. Então, quando o governo pensa nessas questões e quando ele se refere a medidas provisórias, ouvir o presidente da Câmara e do Senado, é porque nós, lógico, passaremos para todos os líderes nas reuniões internas. Mas o adequado mesmo era que o governo convocasse os líderes, os presidentes da Casa, para que quando matérias importantes pudessem vir, essas matérias pudessem ser discutidas previamente. Obrigado. 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 Obrigado.